A reunião extraordinária, com a graça de Deus declara aberta a sessão, convido o vereador Ednão Fio para fazer a leitura do texto bíblico. Ao mestre de canto, do servo do Senhor, Davi que disse ao Senhor as palavras deste cântico, quando ao Senhor o livrou do poder de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl. Palavra do Senhor. Ouvindo o primeiro secretário desta casa, o vereador Flávio Zinim, para fazer a leitura da última área. Ata de número 2347, barra 2015. Sessão extraordinária da Câmara Municipal e Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de setembro de 2015. Às 19 horas, no local regimental, reuniu-se a Câmara, em caráter extraordinário, para apreciação da emenda da Lei Orgânica, de número 16, barra 2015, sob a presidência do vereador Reginaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edil Flauzino Domingos da Silva Neto. Compareceram ainda os vereadores Valdeir Jesus de Oliveira, Francisco Expedito Costa, Marcelo Gomes da Silva, Divino Olímpio dos Santos, Alcides Cota Pacheco Neto, Ednon Cândido Vieira, Marcelo de Oliveira, Cristiano Rodrigues, Adebrail Alves da Silva, Silviano Rodrigues Campos e Eliana Souza Nogueira. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Ednon Cândido Vieira para proceder à leitura de um texto bíblico. Em seguida, o vereador Divino Olímpio dos Santos solicitou da presidência da casa para que fosse feito um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Douglas Ribeiro e família tradicional de nossa cidade, de família tradicional de nossa cidade. Posteriormente, o senhor presidente determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da última ata da sessão ordinária do dia 15 de setembro do corrente ano, que foi aprovada com os votos contrários dos vereadores Ednon Cândido Vieira, Marcelo de Oliveira, Adebrail Alves da Silva e Eliana Souza Nogueira. Ordem do dia. Com os votos contrários dos vereadores Marcelo de Oliveira, Adebrail Alves da Silva, Dinon Cândido Vieira e Eliana Souza Nogueira, foi aprovada pela segunda e última votação o projeto de emenda de lei orgânica de número 16, barra 2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itumbiara, que modifica o parágrafo segundo e terceiro do artigo 16 da lei orgânica do município de Itumbiara, Goiás e das outras providências. Votados favoráveis à emenda, os vereadores Silviano Rodrigues Campos, Cristiano Rodrigues, Alcides Cota Pacheco Neto, Divino Olímpico dos Santos, Marcelo Gomes da Silva, Flauzino Domingos da Silva Neto, Francisco Expedito Costa e Valdeir Jesus de Oliveira e Edinaldo Pereira de Oliveira. Durante a votação da emenda, o vereador Dinon Cândido Vieira solicitou da presidência da casa que ficasse constado na presente ato que seu voto contrário na emenda era pela democracia e pela representatividade do povo. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 28 de setembro de 2015. Obrigado. Essa ata se encontra em discussão, essa ata se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, contrário se manifesto, aprovado. Convido o primeiro secretário dessa casa para fazer a leitura do pronunciamento. Oficio número 051, barra 2016, Itumbiara, 22 de fevereiro de 2016. Senhor presidente, sirvo do presente para solicitar a vossa excelência convocação extraordinária da Câmara Municipal de Itumbiara para apreciação dos seguintes projetos do Poder Executivo. Projeto e lei de número 001, barra 2016. Projeto e lei de número 002, barra 2016. Projeto e lei de número 003, barra 2016. Projeto e lei de número 004, barra 2016. Projeto e lei de número 005, barra 2016. Projeto e lei de número 006, barra 2016. Projeto e lei de número 007, barra 2016. E projeto e lei complementar de número 001, barra 2016. Ao em seja, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração. Cor de aumento, Francisco Domingos de Faria, prefeito Itumbiara. Hora do dia. Votação de matéria. Convido o secretário dessa casa para fazer a leitura dos projetos para ser votado. Projeto e lei de número 001, barra 2016. Concede reajuste de 11,36% aos servidores abrangidos pela lei complementar de número 117, barra 2009. Que dispõe sobre o estatuto e plano de cargos e carreira, renumeração do Magistério Público Municipal de Itumbiara, Goiás. E altera o anexo terceiro da tabela de lei complementar de número 117, barra 2009. Projeto e lei 00, barra 2016. Poder Executivo. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 07, barra 2016. Dispõe sobre denominação de logradouro público da outras providências. Projeto e lei 07, barra 2016. Autoria o vereador Daniel Jacinto Borges. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 08, barra 2016. Dispõe sobre denominação de logradouro público da outras providências. Projeto e lei 08, barra 2016. Autoria. Vereador Daniel. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 05, barra 2016. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. Projeto e lei 05, barra 2016. Autoria. Vereadora, professora Eliana. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 04, barra 2016. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. Projeto e lei de número 04, barra 2016. Autoria. Vereadora, professora Eliana. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 03, barra 2016. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. Projeto 03, barra 2016. Autoria. Vereadora, professora Eliana. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 02, barra 2016. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. Projeto 02, barra 2016. Autoria. Vereadora, professora Eliana. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Como está, o contrato se manifesta. Aprovado segunda votação, Sousa. Projeto e lei de número 06, barra 2016. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. Projeto e lei de número 06, barra 2016. Autoria. Vereador Daniel. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. O contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Projeto e lei de número 01, barra 2016. Declara de utilidade pública e da outras providências. Projeto e lei de número 01, barra 2016. Autoria. Vereador Expedito Costa. Trabalha tanto pelo social. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado segunda votação. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura dos projetos do Executivo. Projeto da mesa direita. Não, de baixo. Projeto. Esse aqui ainda é do Cristiano, estava embaixo. Projeto e lei de número 10, barra 2016. Dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. É do vereador Cristiano, que estava por baixo. Estava por baixo. Projeto e lei 10, camisa 10, barra 2016. Autoria. Vereador Cristiano Rodrigues. Parabéns, Cristiano, pelo seu trabalho. Esse projeto se contém em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis pelo contrato se manifesta. Aprovado primeira votação, Sousa. Agora, projeto do Legislativo. Projeto e lei de número 01, barra 2016. Interessado. Câmara Municipal. Dispõe sobre estrutura organizacional e da administração da Câmara Municipal de Itumbiara e da outras providências. Projeto e lei de número 01, barra 2016. Autoria. Mesa diretora. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se contém em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário se manifesta. Aprovado. Primeira votação, Sousa. Comunicar a todos os colegas vereadores o ofício 051, barra 2016, o prefeito convocando a Câmara para sexta-feira, às 14 horas. Às 14 horas, na sexta-feira. Haja visto mais nada a declarar. Encerro a sessão. Convido os vereadores para amanhã. A sessão extraordinária às 19h30. Sessão extraordinária às 19h30.